Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde, Dr. Sidney. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia? Vamos lá, mais então um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre que tiver uma novidade, uma notificação para assistir nosso vídeo. Compartilhe com as pessoas que você ama, que você gosta, afinal, o nosso objetivo é levar para você informação de saúde e precisa informação correta. Temos também o canal de cortes que você pode se inscrever, Pílulas Medcast, Líder Medcast, onde você vai ter os resumos, você que não tem uma hora para assistir ou 40 minutos para assistir o episódio inteiro, vai conseguir ir lá no Pílulas Medcast e assistir cortes pequenos de 2, 3 minutos, para que você possa também ficar inteirado de todos esses assuntos. hoje falaremos aqui sobre cetamina, temos aqui a honra de receber o Dr. Tiago Gil, médico anestesista, que vai então nos explicar sobre essa medicação, vai falar para que serve, como funciona. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Tiago. Muito obrigado a vocês. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. O que é cetamina? De cara. Cetamina é uma anestésica. Já de cara, uma voadora. Cetamina é um anestésico, essencialmente é um anestésico. É uma medicação inventada em 1970, lá em Detroit, em Michigan, pelo Edward Domino, que veio de um estudo de um outro anestésico, a fensigridina, que veio de uma outra história, mais antiga, então não é uma coisa nova na ciência, mas ela é essencialmente sintética. Acho que muita gente tem essa dúvida se é natural, se não. É essencialmente sintética. E chama cetamina porque é a mistura de uma cetona, num grupo químico, e uma amina, num outro grupo químico. A capacidade de juntar essas duas medicações, essas duas, desculpa, essas duas compostos químicos, orgânicos, tem uma reação que faz essa capacidade de juntar isso, que é o que o laboratório Park Davis estava estudando quando descobriu que podia fazer a cetamina e com isso fazer um anestésico. A cetamina é o primeiro e único anestésico endovenoso. O que é o anestésico tem que tirar a sensação, todas as sensações, o reflexo e a consciência. Então é diferente de um hipnótico, na anestesia, que só tira a consciência, mas não tira a dor, não tira outras sensações. Então a ketamina veio desde 1970. O nome correto é cetamina, cetona mais amina. A gente não fala de dieta ketogênica, a gente fala de dieta cetogênica, a gente fala de cetona, não ketona. Mas o primeiro produto chamava Ketalar, com K. O primeiro produto comercial. O primeiro produto comercial. O nome comercial que deram para essa medicação, gente. E só para explicar também, quando fala assim sintética, que é produzir no laboratório, não existe disponível na natureza. Isso, existe e descobriu agora, faz, acho que tem uns três meses, que saiu um trabalho que foi encontrado num fungo, que alguns bovinos comem esse fungo, no chão, foi encontrado a cetamina natural, mas não é daí que vem, vem de outras, da junção desses compostos químicos que eu falei. E provavelmente uma função antihomíntica, paralisa os vermes, por isso que os bovinos vão procurar, e aí é uma especulação, provavelmente tem alguma coisa a ver com isso, mas talvez anestesie o verme, por isso que tem esse uso. Mas em medicina humana é completamente sintético, em uso desde 1970, em diversos cenários clínicos, usa-se desde sedação processual, quer dizer, a gente precisa fazer um procedimento numa pessoa que é doloroso, colocar um dreno no tórax, tirar dentro de um carro que está com a perna quebrada, fazer alguma punção venosa mais delicada, que aí você precisa de um período curto, não, um período curto de dor intensa, então faz uma sedação processual, tipo endoscopia, endoscopia é uma sedação processual, você ceda por um procedimento, não é para uma anestesia. E a cetamina tem bastante uso em campo, o primeiro uso dela conhecido, comercial, era mais claro foi na guerra do Vietnã, quando se usou como estricação, então que é o ato de você tirar da cena de um acidente uma pessoa ferida. Tirar, então, como ela tem aplicação aprovada para uso endovenoso e intramuscular, naquela época, em 1970 no Vietnã, era o começo da cetamina, uso intramuscular no campo. Tirava um pouco a dor para poder ser retirado. A dor e consciência. Ah, e consciência. Isso, e é importante, por que você quer tirar a dor e consciência dessa pessoa? Porque a dor não é só uma sensação, mas ela pode causar aumento de pressão arterial, que aumenta o sangramento, você vai ter a pessoa agitada, que ela é um risco para si e para os outros em volta, então você não faz a sedação para a estricação somente pelo conforto, você faz pela segurança também, porque é assim que se deve fazer. Então, foi usada primeiramente lá. Isso tornou ela bem popular. Consagrou o uso da cetamina na guerra, então. Consagrou na guerra do Vietnã, tornou ela bem popular e ela sempre veio sendo usada como um anestésico para cirurgias, então você não consegue usar ela sozinho como o único anestésico, mas consegue usar ela dentro de uma série de outros anestésicos, a gente chama de anestesia balanceada, consegue usar ela com outros anestésicos e vem sendo usada em qualquer idade, desde recém-nascidos com minutos de vida, então é um anestésico preferencial para esse tipo de paciente até idosos ou pacientes graves com quadros infecciosos graves, com quadros de choque séptico e volêmico, com vários tipos de situações clínicas. Então, é uma medicação muito conhecida. Segura. Muito segura, com o uso bem conhecido agora também foi na época do Covid, porque é uma medicação que aumenta a pressão arterial, faz dilatar os brônquios e tira a consciência. Então, você consegue usar ela para a sedação e quem tem... Para entubar. Para entubar e para quem tem doenças pulmonares. Ela não tira em doses baixas o drive pulmonar, o drive respiratório, você continua com vontade de respirar, diferente de outras medicações que desligam também essa sensação. Então, ela é importante para você não perder a musculatura do tórax quando estiver entubado em UTI durante muitos dias. Então, essa medicação cetamina, até dizendo por agora, ela teve início como um anestésico. Isso. E recentemente utilizada na pandemia. Isso. Foi bem utilizada, até sumiu de alguns hospitais por conta desse uso na pandemia para sedação de pacientes graves. A cetamina, ela é muito pesquisada. Existe uma procura por ela para outros tipos de tratamento. Isso. Isso, pessoas que estão procurando, sofrem de depressão, ansiedade. Existe algum estudo falando sobre isso? Como que foi essa história até chegar nessa provável aplicação da cetamina? Como que saiu lá do centro cirúrgico ou do campo de guerra a chegar até o paciente comum de consultório? Se é isso mesmo que é, me corrija. Conta essa história para a gente que você nos contou um pouco nos bastidores. Muito legal. Conta aí para o nosso... A evolução da cetamina até chegar ao que a gente usa hoje como uma medicação antidepressiva e principalmente antisuicida. A gente tem essa função da cetamina bem estabelecida como antidepressiva e antisuicida. Ela não começou do nada. Você não se testou tudo até ver o que dava certo. Ela vem lá de trás. A gente vai pensar lá em 1950, antes do primeiro antidepressivo aparecer. onde na medicina a gente deve pensar sempre em ter um modelo teórico para entender como está funcionando. Então uma pessoa está com uma pneumonia, parece meio óbvio, mas o médico pensa ou o pesquisador pensou antes do médico. Você não pensa isso na situação clínica real, mas você pensa como que essa infecção aconteceu? De onde veio essa infecção? Bom, eu imagino que tem uma bactéria, então tem um modelo teórico de uma bactéria que ataca a célula, que produz alguns componentes oxidativos, que mata aquela célula, o anticorpo aparece, tem um sistema imune, então você cria isso na sua cabeça para entender como aquela pneumonia está acontecendo e como eu poderia ajudar aquele paciente a se restabelecer. Eu imagino que seja então uma bactéria ou um vírus, então para isso eu vou usar um antibiótico que em laboratório, que em placas de microscópio se provou matar essa bactéria, depois o experimento em animais mostrou que ela consegue matar essa bactéria e a gente chegou em uso humano, usa e funciona e você salva ali um grande número de pessoas com antibiótico, então você não partiu do nada, partiu de um modelo teórico. Isso que é importante ressaltar, porque a cetamina não começou a ser usada como antidepressivo também do nada, também veio um modelo teórico anterior. Em 1950, mais ou menos 40, havia bastante hipóteses e discussões de onde aparecia a depressão, como é que acontecia, de onde estava. Você não consegue olhar dentro do cérebro, ainda mesmo antes de ressonância magnética funcional, você não consegue ver o cérebro funcionando, então havia uma hipótese, uma das hipóteses, você conseguia pegar cérebros de pessoas que morreram com depressão, uma medicina ainda pouco avançada nesse aspecto, mas você tinha algumas hipóteses. A primeira hipótese é que você tinha lá a doença dos fleumas, isso é a hipótese lá do Hipócrates, que você tinha humor negro, bile negra, mas em 1950 tinha umas pesquisas até que uma primeira medicação anestésica, um sedativo, um anti-estamínico, tipo um polar amine, hoje, foi usada a primeira vez como uma medicação psiquiátrica. Ela foi desenvolvida para ser usada como anestésico, para ajudar a anestesia, que sedava pessoas e usaram a primeira vez como uma medicação para sedar, acalmar pacientes de hospital psiquiátrico. Ambas intramuscular? Intramuscular. Ou endrovenosa ou não? Intramuscular. No momento eu acho que intramuscular ainda. Sim. Eu não tenho certeza do primeiro uso dessa medicação, mas o interessante é que começou como um sedativo e aí isso inaugurou na psiquiatria uma busca por uma medicação. Então, psiquiatria é medicável. Essa que é o aparecimento. A gente acha hoje super normal, mas até 1940 não. Isso que você falou, então, para acalmar pacientes psiquiátricos no estado de mania, no agitação. Ou em agitação, agressivo. Então, se usou um sedativo anestésico, que é um antihistamínico. Isso em 1900 e quanto você falou? 40, 50. Até que o tratamento para tuberculose com antibiótico mostrou que alguns pacientes se melhoravam na depressão com esse antibiótico. E isso... Mas já havia uma ideia de que psiquiatria podia ser medicável através desse calmante. A observação de que algumas pessoas melhoravam do humor, voltavam a ter atividades, tomar banho, sair da depressão com o uso de antibiótico inaugurou uma segunda era. Então, eu posso, além disso, tratar a depressão com medicação. E foi se buscar por quê. O que acontecia aí foi estudar a medicação dentro de neurônios, o que esse antibiótico causava dentro de neurônios. E a hipótese... Surgiu-se, então, hipóteses por que isso estava funcionando. Uma das hipóteses, que é a hipótese que hoje a gente tem como mais correta ou mais difundida, é a hipótese monoaminérgica. Porque descobriu que esse antibiótico conseguia bloquear uma enzima chamada monoaminooxidase. Essa enzima faz o que lá no neurônio você produz neurotransmissores e essa enzima quebra esses neurotransmissores e os neurônios do cérebro reabsorvem esse neurotransmissor. E esse antibiótico bloqueia essa enzima. Então, se formulou uma hipótese de que o que causa a depressão é a falta de neurotransmissor, serotonina, dopamina e noradrenalina, são as monoaminas. E quando eu impeço quem destrói esse... De agir. Esse de agir, eu sobrou neurotransmissor. Então, provavelmente, a depressão é uma falta desse neurotransmissor. Quando eu bloqueei esse... Essa destruidor sobrou e por isso que a pessoa melhorou. Qual neurotransmissor, pode repetir? Serotonina, dopamina e noradrenalina. É o que chama de hipótese monoaminérgica. Então, nessa teoria, faltavam esses neurotransmissores. Então, destruindo quem os destruía, sobra mais neurotransmissor e, teoricamente, o que estava ajudando nessa... Perfeitamente. Na depressão. Perfeitamente. E disso, como já tinha um composto que fazia isso, a indústria farmacêutica foi atrás de outros compostos que também podiam bloquear essa monoaminooxidase. Então, aumentar a quantidade de monerotransmissores no cérebro, na fenda sináptica, na conversa entre neurônios e conseguiu-se ir atrás de vários outros medicações. São os IMALs ou inibidores de monoaminooxidase. Hoje, a gente tem o Parnat como uma medicação dessa. Disso se desenvolveu os antidepressivos tricíclicos. Depois, os inibidores seletivos da serotonina, da recaptação de serotonina, que é o mais comum, é o Prozac, é o Fluoxetina. E depois, os duais, que é de noradrenalina e serotonina, ou de dopamina e noradrenalina. Mas sempre nessas três. Sempre nesse modelo. Mas esse modelo se construiu dessa forma, através da experiência, da vivência, e de que você começa a produzir medicações que atuam onde o outro anterior também atuava com alguma coisa a mais. Numa gerações novas. Mas nunca foi a única hipótese da depressão. Essa foi uma hipótese da depressão. E como você tinha esse desenvolvimento todo de medicação, começou a ser a hipótese mais corrente. Então, as medicações tinham alguma eficácia. Deve ser verdade. Isso que a gente está pensando. Porque na prática clínica se evidenciava que fazia efeito e resolvia. Isso. Não sempre, mas... Então, nessa hipótese, trabalhava-se na manutenção da quantidade de neurotransmissões. Que é uma hipótese de desbalanço químico. O equilíbrio. Buscando o equilíbrio através da medicação. Isso. É interessante. Parece sentido. Parece bem viável. Clinicamente, tem alguma resposta. As pessoas melhoram. Quanto as pessoas melhoram e quais pessoas melhoram é discutível. Depende do trabalho que você está lendo. Mas se entende, acho que o estudo maior sobre isso é o estudo de Estardê, que entende que 70% das pessoas tem algum benefício durante o tratamento com os antidepressivos. Se é 70% mesmo, outro caminho, outro capítulo. A gente vai discutir sobre Estardê em outro momento. Mas é uma hipótese provável. Só que isso nunca foi a única hipótese. Então, existiam outras pessoas que falavam, olha, eu acho que não tem nada a ver com serotonina. Eu não encontro nenhuma evidência de que serotonina falte no cérebro. Eu colho o líquor, colho o líquido do cérebro, serotonina está igual. Eu tiro o serotonina da dieta da pessoa, o triptofano, que é o precursor da serotonina. Igual. Pego o cérebro de uma pessoa que morreu de depressão, mesma quantidade de serotonina do que quem não morreu. E eu não consigo achar um exame de sangue, um exame de líquor, um exame de cérebro que me diga 10 serotoninas, depressão moderada. 2 serotoninas, depressão grave. Eu não consigo ter essa relação. Então, isso eu não estou conseguindo provar. Provar isso. E existiu sempre uma outra hipótese, que é a hipótese glutamatérgica. Glutamato é um neurotransmissor, um outro neurotransmissor que atua em outros lugares, que tem a função de levar uma mensagem positiva para a célula seguinte, para o neurônio seguinte. Então, aliás, é o que a gente chama de neurotransmissor excitatório. Esse é um neurotransmissor que as pessoas que morreram por depressão ou com suicídio conseguiam se ver que estavam em excesso em algumas áreas do cérebro. Então, existiu uma outra hipótese glutamatérgica, que foi meio que apagada pela hipótese monaminérgica que estava acontecendo, medicações e funcionando. Mas ela não era, nunca foi a única. A hipótese glutamatérgica aparece junto, um pouco antes da monaminérgica. Nos exames de laboratório, de imagem, de célula, você pega o cérebro, olha e vê que tem bastante glutamato. Então, você tinha uma prova mais concreta de que isso estava acontecendo. Mas não há nenhuma medicação que bloqueie o glutamato dessa forma. Que você pudesse fazer esse desbalanço químico que nem se faz com os neurotransmissores. Então, até aqui, antes podia ser a falta de serotonina, noradrenalina e qual outro neurotransmissor? Dopamina. Dopamina. Foi deixada de lado essa hipótese. Agora na conversa, agora na conversa a gente está falando da... Ah, na conversa. Não, você imagina que não existe uma ciência, não existe uma pessoa pesquisando, existem vários núcleos, várias pessoas pensando. E uma delas pensou, olha, isso aqui nunca foi desfeito, meu doutorado vai ser sobre isso. Sim. A outra fala, olha, não vou pensar sobre isso, porque eu vou pensar sobre isso aqui, meu doutorado vai ser sobre aquilo. Então, nunca foi... não existe uma sentença. Olha, corta daqui pra frente, não existe. Você viu um último trabalho mostrando, eu li um último trabalho mostrando que havia bastante glutamato, eu vou fazer meu doutorado na hipótese do glutamato. E o que você quer fazer? Ah, eu queria pensar uma forma de bloquear o glutamato e ver se eu melhoro a depressão das pessoas. Mas assim, são pessoas, não é uma entidade única. Às vezes eu leio e penso, nós temos uma entidade única que é a ciência e a ciência dá lá as suas bulas, né? Assim que vai acontecer, assim que é. Não. Então, um grupo de pessoas, a Universidade de Yale, liderado pelo John Crystal, é o nome do pesquisador, falou, olha, vou pesquisar essa parte. Tinha uma série de coautores, provavelmente alguns de mestrado, alguns de doutorado. É assim que as coisas são feitas. E falou, olha, a hipótese glutamatergica nunca foi esquecida, nunca foi comprovadamente mentirosa. Uma hipótese comprovadamente mentirosa, para ter uma ideia de que a Terra é o centro do universo. Olha, não tem mais sentido a gente discutir sobre isso. A gente já tem várias provas no sentido de que o Sol é uma parte do nosso... Então, a gente não vai nem discutir isso. Mas essa hipótese glutamatergica não estava totalmente, comprovadamente desqualificada. Então, o John Crystal falou, eu vou pesquisar sobre isso. Ele decidiu pegar um bloqueador de glutamato que já estava em uso, que já era aprovado, já estava desde 1970, isso foi no ano 2000, 99, 2000, que ele fez o trabalho dele, que já estava em uso, já tinha a segurança eficácia comprovada e já não seria uma medicação nova. E ele pegou a ketamina. Ele falou, eu vou fazer uma aplicação de ketamina de 40 minutos com 0,5 miligramas por quilo. Por que ele escolheu essa dose esse tempo? Porque o Edward Domino, que inventou a medicação, o primeiro teste relatado em humanos, ele usou essa dose. Ele usou 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, 1,5, 2 e 3. E escreveu, olha, a sedação acontece com 0,5, a anestesia acontece com 1 e isso vai para a bula da medicação. E ele pegou, o John Crystal, pegou essa informação e falou, eu vou fazer igual ele fez, sedação leve, eu não vou submeter ninguém à anestesia geral. Isso em que ano, mais ou menos? Em 2000. Em 2000. Isso, 1999, 2000. Tá. Eu não vou submeter ninguém à anestesia geral, não acho que é necessário, vou submeter as pessoas a uma sedação, que é mais seguro do que uma anestesia geral, por isso que ele escolheu 0,5 miligramas por quilo, por isso que ele escolheu 40 minutos, foi exatamente o que o Edward Domino tinha feito antes dele. Pegou pessoas com depressão resistente. E aí, como é que se define depressão resistente? O que é depressão resistente? O mais comum de se definir hoje não é a única, existem diversas definições, que são pessoas que tenham tentado dois antidepressivos por seus tempos e doses adequadas e não obtiveram remissão da doença. Remissão é quando não há mais sintomas depressivos. E falou, vou testar a ketamina e testar a hipótese glutamatérgica. Vale lembrar que essa hipótese glutamatérgica ou monaminérgica não são as únicas hipóteses, existem outras pessoas que dizem outras coisas. Olha, não é falta de glutamato, na verdade é falta de um hormônio que faz os neurônios crescerem, que é BDNF. Não, na verdade não é isso, na verdade é o cortisol aumentado que causa depressão. Cada estudo vai provar... Cada um tem a sua... Cada um vai achando alguma coisa e vai construindo uma hipótese. As que você consegue provar mais ou desprovar menos vão crescendo, mas não é a única hipótese. E o glutamato não é a única hipótese e não é... Provavelmente não é a hipótese verdadeira, não é assim, se eu pudesse perguntar para alguém o que é a verdade. Não é a hipótese verdadeira porque não ajuda 100% das pessoas. Então, você tem esse modelo a ser testado, o glutamato, você usa uma medicação que já existe, que é uma medicação aprovada, que é a acetamina. Ele faz uma infusão endovenosa nessas pessoas, lembrando que ela é administrada endovenosa ou intramuscular. Faz uma infusão endovenosa disso no protocolo de pesquisa e nos dias que se segue, e nos dias que se segue, ele segue essas pessoas com uma escala para medir a depressão de forma correta, reprodutiva e validada. E para a surpresa dele, de todo mundo que leu e fez o trabalho, as pessoas tiveram uma resposta, 30% das pessoas tiveram uma resposta antidepressiva no dia seguinte. 30%? 30% no dia seguinte. 30% no dia seguinte? Em 24 horas. Incrível. Quando se avalia novamente em 24 horas, 30%. Se você entrar em qualquer site de qualquer sociedade hoje, inclusive sociedades fora do país, você vai ler. Depressão é uma doença que se trata, o início da medicação começa com 4 a 6 semanas. Sim. O mínimo duas. E até piora no começo, né? Algumas pessoas têm piora no começo. Então, você está me falando em 24 horas. Um achado. É um achado. É um achado. No momento não foi muito acreditado, então teve pouca repercussão essa pesquisa. Mas outras pessoas falaram, poxa, acho que tem alguma coisa aí. Opa, vamos continuar. O próprio Yale, a Universidade de Yale, com outros pesquisadores, para o público lê e entender, outras pessoas vieram fazer mestrado depois e falaram, John Christian, o que eu faço? Olha, eu tenho esse trabalho aqui, você não quer dar continuidade nele? O que falta entender? Bom, falta entender porque em dose única, 30%. E se eu fizer várias doses, o que acontece? E se eu fizer infusões repetidas? E se eu aumentar? E se eu diminuir? Tem várias perguntas para serem feitas. E dali surgiram outros trabalhos, o que foi ganhando o corpo, a ketamina como um antidepressivo. Revisões sistemáticas, que são avaliações independentes de todos os trabalhos feitos anteriormente. Pega-se os dados desse trabalho e um avaliador independente revê esses dados e dá uma nota de potência, de certeza. Uma avaliação de certeza para aqueles dados anteriores. Mostrando que sim, a ketamina tinha essa ação antidepressiva. Sim, o que os trabalhos anteriores estavam falando está certo. Temos que olhar isso como uma medicação antidepressiva. Está certo. Ninguém está... Pelo menos estudar, hein? Temos que estudar isso com mais força. Revisões sistemáticas são o tipo de pesquisa científica que tem a maior força de evidência, a maior certeza, tanto pela sua natureza, que quem faz não é o pesquisador que está ali fazendo, é uma pessoa externa que olha e ela olha vários dados de várias outras pesquisas. Então, tem um método para isso. Não é feito... Não é uma narrativa, é feito de um método científico e esse método pode ser reprodutível. Então, várias pessoas podem reproduzir isso. E os dados estão sempre disponíveis para essa reprodutibilidade. Então, a gente considera a revisão sistemática o maior grau de evidência hoje. Em 2017, o jornal americano de psiquiatria, o JAMA, faz uma revisão de tudo que foi feito e fala, olha, é antidepressivo, não tenho dúvida. O que eu sei é que é antidepressivo, que dose única é eficaz, que doses repetidas parecem ser mais eficaz. Mais eficaz quanto? Em torno de 70% a 75% das pessoas são ajudadas no final da sexta infusão, o que isso acontece em duas semanas. Diária, infusão é diária. A infusão que eles fazem é dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Nesses trabalhos, dia sim, dia não. Claro, claro. Me parece que ela é eficaz. Tem várias evidências mostrando que é eficaz. Isso eu sei. Doses variáveis, doses repetidas são mais eficazes. A única dose que a gente tem estudado com mais certeza é de 0,5mg por quilo, infusão de 40 minutos. O que eu não sei? Eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sei o que fazer de manutenção, eu não sei efeitos a longo prazo, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Fez esse consenso. Um monte de coisa que eu sei, um monte de coisa que eu não sei. E esse foi um trabalho bem importante e seminal para que você tivesse outros trabalhos mostrando que sim, é eficaz, sim, ela funciona, sim, é melhor que placebo. Outros trabalhos que vieram depois que são importantes também. O guia terapêutico mais citado no mundo, chama CAMAT, se não o mais importante, o mais independente e diz, olha, como devemos tratar transtornos de humor e ansiedade. CAMAT, Canadian Mood and Anxiety Treatment. E ele dá consensos diversas vezes, por diversas coisas. Então, como devemos tratar transtorno bipolar, fase de mania, fase de depressão, estado misto. E ele fala, dá lá, grau de evidência maior, o que a gente mais tem estudado. Quetapina, depois, segundo grau de evidência, o que a gente tem menos, com um pouco menos de certeza. Sei lá, vou chutar aqui, arepiprazol. Não interessa o que que seja. Mas ele dá uma sequência de tratamento e uma sequência de força de validade. E ele coloca desde 2016 que ketamina é uma medicação que tem uma força de evidência interessante e que deve ser usada, por enquanto, ser usada como o terceiro medicação, então, a terceira linha de cuidado, primeiro uma medicação oral, depois que ela não deu certo, uma outra estratégia de medicação oral. Se ainda não deu certo, eu tenho três coisas a fazer, estimulação magnética transcraniana, o AECT, o eletroconvulsoterapia, e eu posso considerar a ketamina nesse cenário. Somente para depressão? Nesse estudo? Nesse estudo, sim, somente para depressão unipolar, que é quando, que tem a diferença da depressão maior e a depressão bipolar. Nesse estudo, primeiro, depressão unipolar. Em 2018, novamente, depressão bipolar, temos menos estudos, mas ela se mostra eficaz e segura. Devemos considerar ela quando há alguns riscos, riscos de suicídio, riscos que é necessário, o Gamate coloca assim, necessário é uma reversão rápida dos sintomas. E eu me pergunto, quando é necessário uma reversão lenta dos sintomas? Ou quando eu posso deixar a pessoa sofrendo? Mais um tempo. Mais um tempo. Não sei, mas ele coloca lá, devemos considerar a ketamina ou como terceira opção, como terceira medicação, ou quando é necessária uma reversão rápida dos sintomas, ou quando há pensamentos suicidas, porque durante esses estudos foi identificado que a ketamina tem uma capacidade de ser anti-suicida. Então, os escalas que se usam padronizadas para fazer avaliação de depressão, umas perguntas sempre são, preferir estar morto, ou desejo de morrer, de sumir, que tenta medir a probabilidade de suicídio, ou tenta medir a suicidabilidade, ou comportamento suicida, e nessa escala se viu que ela reduzia primeiro essa pergunta, era a primeira a reduzir. Então, tinha pessoas que... Após o uso. Em 24 horas. Às vezes, até na hora, no final do uso, 40 minutos depois de que fez a infusão, na hora que fez a infusão, desliga a infusão, 40 minutos, se pergunta para a pessoa como está agora o seu desejo de sumir, aplica a escala, como está agora o seu desejo de sumir, de morrer, de desaparecer, e é... Não tem, eu não estou pensando nisso agora. Então, vinha pensando nisso, fez a medicação, não está mais. Incrível. Isso é incrível, porque é a única medicação... Primeiro, porque é incrível, porque é a única medicação com efeito anti-suicida. Nenhuma outra medicação pode ter essa capacidade de tirar. Específica, né? Específica. A outra coisa que você pode fazer com pensamentos suicidas é eletroconvulsoterapia, que você melhora a depressão e a ideação ao mesmo tempo. Mas, especificamente, só que a vitamina se mostrou assim, que isso separa um pouco o sintoma de ideação, como talvez uma outra doença separada da depressão. Então, não é mais um contínuo, fico deprimido, deprimido, muito, 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 e penso em morrer. Sim. Pode ser uma coisa que eu... Separada. Separada. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que existe uma área do cérebro responsável por esse pensamento. E a ketamina que tem um efeito muito legal na ciência, fora da clínica, fora do uso, que já é fantástico o suficiente. Eu consigo pegar a mesma pessoa que está agora com depressão, com ideação, fazer ketamina nela, se ela responder... Então, antes de fazer ketamina, eu ponho ela na máquina de ressonância magnética, olho o cérebro funcionando, faço ketamina, espero 40 minutos, espero 2 horas, espero ela voltar à consciência e ponho de novo ela na máquina. E olho o mesmo cérebro com 24 horas de diferença e vejo o que aconteceu, o que estava diferente de agora para agora. Onde estava ligado que agora não está mais. É, mas como toda, não toda medicação, mas alguma classe de medicação, ela pode ser viciante ou não. Esse estudo chegou a ver. Olha isso. Diversos estudos mostram sobre vício. E a gente vai ter um bem recente que mostrou que a ketamina tem dois caminhos que não consegue trazer o vício. Que não faz a ligação dopaminérgica. Porque de um efeito tão bom, tão rápido, entendo eu, de que não sou da área, eu falo, mas peraí. Deve viciar. Alguma coisa ruim tem que fazer. Excelente pergunta. Jamais eu poderia comer uma coisa boa e não engordar. Tem que ter uma penalidade na coisa. O vício é uma... A ketamina, como droga de abuso, existe. Então existe na rua. Você consegue identificar pessoas que usam ketamina. Nunca só a ketamina. No Brasil também tem. A ketamina é uma droga, então, utilizada para recriação, digamos assim, ou como vício. Para recriação. É, como em forma de abuso. Não tem um fim terapêutico. Sim, sim. Ela tem... Normalmente não é a medicação humana, é a medicação veterinária. Porque a ketamina também é um anestésico veterinário. É o primeiro humano, depois veterinário. E ela é usada como uma droga de abuso, geralmente misturada com cocaína. Então nunca... Dificilmente ela é pura. As pesquisas que eu tenho visto, ninguém conseguiu encontrar um usuário limpo, puro e único só de ketamina. Normalmente é de múltiplas drogas, incluindo ketamina. Talvez a maior preferência seja a ketamina, mas não é a única. E no uso terapêutico nunca se mostrou que alguém tenha ficado dependente da ketamina. Então o que é o uso terapêutico? Por exemplo, essas pessoas que passaram usando durante 10 dias que estavam na UTI entubada para a COVID, quando você desliga, acorda, a pessoa melhora, acorda, sai da ventilação mecânica. Nenhum sinal de adicção. Não tinha... O ketamina não ocupa a cabeça daquela pessoa, ela não sente falta, ela não muda o comportamento, ela não torna-se obsessiva. Pessoas que são tratadas em clínica... Como depressão ou suicídio? Não tem o comportamento de vício, então elas não buscam, não ocupam a cabeça delas o dia inteiro, não vão procurar em outras fontes, não ficam... Não tem outros novos sintomas de fissura, por exemplo. Nem a migração, não sei se foi feita, se foi analisado, essa é a minha pergunta no estudo. Nem a migração da ketamina para outras drogas. Também nunca se mostrou no uso terapêutico. Onde isso acontece? Isso é muito perigoso, que há alguns settings terapêuticos em que pode acontecer o uso de abuso. Aqui no Brasil eu acredito que não, mas nos Estados Unidos, inclusive tem trabalho sobre isso, no Reino Unido também tem gente que faz isso, tem clínicas de ketamina para uso terapêutico que fazem uso em casa. Aqui no Brasil... É endovenoso ou entra um escolar também? Aqui no Brasil a medicação é de uso exclusivo hospitalar, ela é controlada pela portaria 344, ketamina e seus isômeros, então tem que ter uma farmacêutica, um anestesista, uma sala de recuperação, oxigênio, carrinho de parada, tem todo um aparato descrito em lei. Só pode usar em centro cirúrgico? Só pode usar em centro cirúrgico. Droga manipulada somente por médico? Somente por médico. Ok, aqui no país? Aqui no país. E ela só é aprovada para uso exclusivo hospitalar. Eu mesmo, eu sou anestesista, não posso comprar medicação. Quem pode comprar é o Quines, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que está registrado como hospital, que é um visa... E quem pode usar no consultório também, por exemplo. Jamais poderia usar em consultório. Então ela só pode ser, só tem uso autorizado para uso hospitalar. Então ela só pode comprar legalmente ela, quem é cadastrado no Quines, quer dizer, cadastrado na Anvisa, como um hospital. Então como é que você cadastra como hospital? Vai uma vigilância sanitária, olha seus equipamentos, cumpre todas as regras, tem farmacêutico responsável, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Está dentro do Quines, quando uma empresa de uma distribuidora séria vai fazer a venda para você, ela vai te vender olhando o Quines. Então você não pode fazer uso em consultório. Psiquiatra não faz em consultório aldol intramuscular, por exemplo. Não faz medicações calmantes, tipo midazolam intramuscular. Não tem sentido você fazer ketamina, que é um anestésico mais potente do que esses intramuscular. Isso não cabe em lugar nenhum. Mas nos Estados Unidos existem alguns 15 estados, é permitido o uso em casa, ou não é restrito na verdade, não é que é permitido, só não é restrito o uso em casa. Então algumas empresas americanas, provavelmente visando o lucro ou a facilidade de acesso, aí cada um que decide. Uma delas se chama Mind Bloom. Você faz uma consulta online com o psicólogo, o psicólogo identifica que você realmente tem depressão, um psiquiatra prescreve e você busca na farmácia perto da sua casa a ketamina. Vem nos tabletes, com uma cera, você põe embaixo da língua, põe do lado da bochecha, usa aquilo, abre a câmera, fala com o psicólogo durante o uso, e é isso. É sublingual, né? Então, esse daí, qual que é a absorção? Não é nem intramuscular? Ela é... Ou injetada? Então, ela é colocada no lado do lábio, então não é engolida, mas ela é sublingual. Como se fosse uma sublingual. Como se fosse sublingual. E o uso é isso. Na mesma dosagem dos estudos... Não tem estudo sobre qual dosagem, nem se ela é eficaz, se a via oral é eficaz. Não tem nem estudo dizendo se ela é eficaz, e nem com qual força de eficácia ela tem. Porque ser eficaz não é só sim ou não. É quanto eficaz a coisa é. E quanto tempo ela demora, e quais são os riscos que isso aparece. E a Mindbloom é uma das empresas, tem outro, o Dr. Smith é uma da outra empresa que faz isso, que encaminha para a sua casa. E aí acontece, o vício acontece quando você tem acesso a essa forma. Então, o seu médico prescreve, te dá 30 balinhas, você vai tomar uma delas por dia. Ou uma a cada duas semanas. Aí eu tomo uma hoje. Aí na semana seguinte, eu estava prescrito, eu tomo outra. Aí como eu sei que eu vou ver, ter que enfrentar ali uma reunião difícil na quarta-feira, eu tinha que tomar todo domingo. Mas como quarta-feira eu vou ter uma reunião difícil, na terça eu também já uso uma para dar uma relaxada. Aí na sexta vai vir a minha sogra, eu falei, já sei que é difícil, então eu já tomo uma na sexta também, já aí você acaba fazendo um comportamento de abuso. Então, quando a medicação está na mão do paciente, e ele decide quando usar, sim. Aí isso pode acontecer. Formas de abuso. Como a maioria dos medicamentos? Não é diferente de um Rivotril. Sim. Em que está prescrito, ou um Vemvance, que está prescrito uma vez, se necessário, à noite para dormir, mas hoje eu estou muito estressado, toma três. E o tempo de tratamento, no caso desses 40 minutos, é um mês ou não... Da via oral não tem pesquisa, cada um faz uma coisa, isso deve ser totalmente absurdo. Mas esse estudo que você estava falando antes. Mas da via endovenosa, a gente tem duas certezas, que uma vez a aplicação única, ela é eficaz, em 30% das pessoas, que a aplicação com seis infusões é mais eficaz. Então, 75% das pessoas têm resposta antidepressiva. Seis infusões? Seis infusões endovenosas, dia sim, dia não. E aí terminou, teoricamente, o tratamento? E aí terminou o tratamento. Há uma fase de manutenção, que as... Uma pergunta. Terminou o tratamento, não quer dizer cura da depressão? Não, quer dizer remissão dos sintomas. A gente procura sempre a remissão dos sintomas. Depressão é uma doença crônica, que é episódica, então ela flutua, e ela vem em episódios. Então, você procura acabar o episódio atual. Algumas medicações são mais eficazes via oral, para tirar de episódio, outras são eficazes para evitar novas recaídas. Então, é como a eletroconvulsoterapia. Como é que você faz? Você faz uma sequência de 6 a 12, e depois trata com medicação via oral. E nesse caso, então, foram seis... Ou você pode fazer também a eletroconvulsoterapia de manutenção. Ela é mais rara, porque ela gera efeitos colaterais, mas ela também é uma coisa possível. Nesses casos, foram feitas essa primeira etapa. Certo. Mas há diversas clínicas de ketamina. Nos Estados Unidos, há uma sociedade na qual eu faço parte, a Sociedade Americana de Ketamina, em que a gente só estuda, só discute, troca informação de como fazer o manejo dessas pessoas. Isso. E existe umas empresas, alguma outra empresa, que fez uma avaliação, chama Osmind. ela pegou os dados de todas essas clínicas de ketamina nos Estados Unidos e fez um sumário. O que a gente encontrou aqui? Como que está sendo a ketamina no dia a dia das clínicas de ketamina americanas? Acho que isso é uma pergunta que eu estava me fazendo. Descobriu-se que as pessoas fazem, em média, oito infusões em um período de seis meses. Então, ela fica em contato com a clínica por esse período. Oitenta por cento das pessoas têm a manutenção da atividade antidepressiva durante um mês, sessenta por cento dois meses e trinta por cento um ano. Não temos estudos além de um ano. Mas, trinta por cento das pessoas vão ter a remissão da doença e vão ter, o episódio vai ter acabado. Ou manutenção vioral, ou exercício, psicoterapia. Nesse caso, vai caindo. Oitenta, sessenta e trinta. Pessoas que se mantêm em remissão. Ok. Então, oitenta por cento das pessoas em um mês ainda estão em remissão, sem sintomas, sessenta por cento em dois meses e trinta por cento em um ano. Ok. O que fazer com esses setenta por cento que voltaram a ter sintomas? Há várias hipóteses, várias teorias, vários caminhos terapêuticos possíveis. Você deve perguntar para quem te fez a primeira sequência ou para quem indicou a primeira sequência. Para onde eu vou. Para onde eu vou. O que você vai fazer comigo agora? O que eu acho que é importante é sempre o paciente pensar, perguntar e questionar para o seu médico. Qual o seu plano terapêutico? O que você quer com isso? Qual o alvo? Onde você vai? O que você vai fazer depois comigo? Se as outras drogas ou medicamentos que são a mesma coisa para a depressão? Para a depressão ter um uso de dois anos, três anos. Por que não foi feito ainda em estudos com a cetamina ultrapassando a barreira de 12 meses? A cetamina tem um problema estrutural. Ela é uma medicação órfã. Ela foi inventada em 1970. Não existe patente mais para ela. Então é uma medicação genérica que qualquer um, qualquer indústria poderia fazer. Como se fosse livre. Como se fosse livre. Só para o pessoal poder entender. Se você for na farmácia agora, for na sessão de analgésicos, uma série de coisas vai ter novalgina. Desculpa, dipirona. Ela foi feita e inventada como novalgina. A dipirona com o nome comercial de novalgina. Mas uma série de outras indústrias misturam dipirona, que é o composto da novalgina, com cafeína. Dipirona com paracetamol. Dipirona com várias outras coisas. Então outras indústrias também ganham o seu dinheiro com a dipirona inventada pela Sanofi. Quetamina é a mesma coisa. Hoje no Brasil só tem uma indústria que faz, mas ela é de genérica. Ela não tem patente. Então outras indústrias podem se interessar por fazer. Pode pedir registro, não visa e pode começar a fazer sem ter que pagar royalties, pagar patente para ninguém. Isso torna ela uma droga órfã. Ela não tem pai, não tem mãe, não tem quem investe. Porque uma medicação nova com patente, a indústria farmacêutica gasta alguns bilhões de dólares para gerar, fazer, pesquisar e ela quer recuperar esse dinheiro. Quando ela vai cobrar. No mercado sozinha. Por no mercado sozinha, vai ter seus 20 anos de patente, 10 anos de patente. Não importa. Não importa. Precificar isso, se fosse 5 anos. E é assim que é precificada a medicação. Por que custa tanto? Porque ele tem que recuperar o lucro, tem que ter lucro, tem que recuperar o dinheiro investido. Se eu sou uma indústria hoje que faço pesquisas mais longas, pesquisas de 4, 5, 10 anos, que faço a patente dela, não tem como fazer, então vou ter que fazer alguma forma de recuperar esse lucro. Mas assim que eu fizer o trabalho, descobrir, colocar na bula, Moisés vai lá e fala muito boa a sua bula, muito obrigado. Eu que não gastei 1 real. Vou começar a fazer medicação e como é o mesmo composto, eu vou pôr a mesma indicação na bula, só que como eu não gastei nada, não preciso recuperar nada, o Tiago vai cobrar 10 reais, você cobra 1, não gastou nada, se entrava, vendeu, vendeu, então isso que é uma droga órfã. As pesquisas são todas foras da indústria farmacêutica. A gente tem todas as pesquisas feitas por universidades e por pesquisadores independentes. Não tem ninguém investindo, só mesmo... A gente tem uma indústria... Tem, mas não são grandes investidores. Vendo esse cenário todo, tem uma indústria farmacêutica que olhou e falou, olha, a ketamina é bem interessante, acho que eu vou querer... Uma farmacêutica, então, se interessou. Uma indústria farmacêutica se interessou e falou, vou querer uma fatia desse mercado. Só que se ela fizesse a ketamina endovenosa ou intramuscular, que é o frasco que a gente tem hoje, qualquer um outro ia poder fazer. Então, como é que eles pensaram, eu vou trocar a via de administração para poder criar um outro produto. E conseguir a patente. E conseguir a patente. Aí a patente não é do líquido, a patente é do frasco que segura o líquido, é de uma via de administração. Então, aí eu consigo a patente. E a indústria conseguiu a ketamina intranasal, então, você aplica dentro do nariz, aplica em hospital, sob supervisão médica, sob monitorização, não é em casa, não é um sorine, é aplicação de um anestésico por uma outra via. E eles conseguiram a patente com indicação para depressão. Então, há uma patente da ketamina. No Brasil, tem esse uso intranasal? Intranasal. Dentro de hospital. Dentro de hospital, há esse uso, há essa patente e eles nos ajudam, nós que não compramos a patente, que fazemos de outras formas, a entender. Então, eles têm estudos, por exemplo, com quatro anos e meio de acompanhamento, cinco anos de acompanhamento de pessoas que usam frequentemente. Então, nos ajuda a entender quais são os malefícios a longo prazo, quando que é o vício, quando que eu tiro, quando que eu ponho, que medicações vão bem, porque eles têm o dinheiro para fazer isso. Mas não é a mesma via de administração e eles conseguiram porque é um produto diferente. Quando atingimos, quando atingiu o uso de 24, 36 meses, 2, 3 anos, os resultados permanecem ou tem uma evolução da eficácia no colômetro quando trata um grupo de pessoas? Vamos falar dos estudos endovenoso. Por via nasal, não. Via nasal, eles fazem... E está restrito o privado? Não, eles têm pesquisa, tem os pesquisas chamadas susten, que eles sustenem em 2 e 3, que eles vêm a longo prazo. Só que eles... Eu não concordo muito com a forma que eles foram feitos, se eu puder concordar com alguma coisa, não sei se a minha opinião vale alguma coisa, mas eu não concordo porque é o seguinte, eles fizeram pessoas usando a cada 15 dias. Porque tem um interesse da indústria em continuar vendendo a medicação. então será que é verdade os dados que eles estão mostrando? Eu não sei. O que a gente vê em pesquisas de endovenosa, de aplicação endovenosa, em que você tem uma modificação dos neurônios, tem uma neuroplasticidade, então quer dizer, eu tinha neurônios que não se comunicavam, eles passam a se fazer uma sinaptogênese, então eles passam a voltar a ser arborizados, um conversar com o outro, então muda a estrutura do cérebro e essa estrutura pode ter uma mudança permanente e você não usar mais a medicação e manter essa arquitetura nova do cérebro em que faz você ter uma remissão da doença. Até quando? Lembra que doença ela é crônica, então até quando? Até você ter um outro trauma, até você ter um desbalance orgânico, hormonal, até a doença resolver voltar, eu não sei por que as doenças resolvem voltar, por que a gente tem apendicite? Porque tem, quando que a asma ataca? Olha, 90% das vezes que uma pessoa tem asma, ataca asma, é com pó, é com pó, é com cigarro e com gato, e os outros 10%? Ataca. A gente não tem ainda tanta, um modelo previsível tão bom que eu posso te falar, olha, vai acontecer, vai ter asma daqui a 10 dias. Por esse motivo. Por esse motivo, assim como a gente não tem na depressão, olha, você vai ter um outro episódio depressivo daqui a 20 dias, e não vai ter motivo nenhum, só vai aparecer. Mas, o que acontece? Não sei. Mas há uma mudança de arquitetura do cérebro em que mantém a pessoa em remissão, além do tempo em que a medicação está fazendo efeito. Só os lados bons no uso terapêutico, contraindicação, existe? Existem as contraindicações da medicação que são próprias de um anestésico. Então, pessoas com doenças não controladas, doenças sistêmicas não controladas, é uma contraindicação para aplicação de ketamina. Pode dar um exemplo de uma doença? Hipertenso não controlado. Ok. Uma pessoa com pneumonia ativa, por exemplo, uma pessoa com doenças intracranianas que aumentam a pressão, por exemplo, um câncer que está causando aumento da pressão intracraniana. Então, são doenças que transformam a pessoa no asa 3, que a gente chama em anestesia. O que é asa 3? Uma doença física, sistêmica, não controlada. Se ela tiver um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo não controlado, ela é asa 3, eu não devo fazer ketamina. Mas se tiver controlado, pode em todas as situações. Se tiver que fazer, pode. Estou falando de depressão em hospital, isso. Em anestesia, eu vou fazer em qualquer um. Alergia? Nunca foi relatado um quadro alérgico com ketamina. E naqueles casos das remissões de 30, 50 e 80, após a remissão, era sem o uso de nenhuma outra medicação? Ou também com o uso de outras medicações? Com medicação vioral, sem novamente ketamina. Então, com ketamina e depois com manutenção de uso de medicação oral, mas sem sintomas, o que é o mais importante. Quem tem, sabe. Então, aquilo que você falou aquela hora sobre o tempo da urgência é zero, né? Porque quem está ali precisa para ontem, né? Exato. Então, eu gosto muito de comparar com asma. Eu acho que tem uma relação muito próxima com o percurso da asma. A pessoa nasce com asma, ela vai morrer com asma, mas não significa que ela vai morrer no hospital fazendo inalação a vida inteira. Cada 15 dias vai para o hospital. Vai ter períodos em que ela vai para o hospital, que ela vai para a UTI, que ela vai ser entubada, que ela vai sair, que vai ter uma vida plena, limpa, livre, maravilhosa por 10, 20 anos. Um dia a asma volta, vai, volta para o hospital e é uma pessoa que vai conviver com isso, vai conviver com diabetes, vai conviver com asma. Quais são as coisas que acontecem? A gente não sabe todas, a gente sabe muitas que causam asma. A gente não sabe todas que causam depressão, a gente sabe muitas que causam depressão. Uma das hipóteses é o estresse crônico, por exemplo. Pode ser um estresse agudo, é uma das teorias, por exemplo, um assalto, uma morte na família, perdeu o emprego, morte de um cachorro. Ou pode ser um estresse crônico e prolongado, mas leve. Pode ser chamado de leve, mas, por exemplo, um trabalho que me ocupa mais do que deveria, um relacionamento abusivo. Então, são fatores conhecidos para desencadear novas crises de depressão. São só esses? Não. Tem pessoas que não tem nada e não sentem nada e ainda tem depressão? Sim, tem. Ou até mesmo hereditário também. 30, 40% da depressão é hereditária. Quando você avalia filhos de pessoas com depressão, essas são as probabilidades da pessoa ter também depressão. Então, é uma doença hereditária. Ainda não se encontrou aonde? Quem? Onde é que está? Mas um dia vai encontrar, certeza absoluta. Um dia o nosso modelo vai ser perfeito o suficiente. Claro, o modelo glúteo amatérgico não é perfeito, eu não consigo prever todas as coisas que vão acontecer. Um modelo perfeito conseguiria me fazer a previsão de qualquer coisa. O modelo monoaminérgico também não é perfeito. Ele funciona em alguns casos, mas não em todos. E recentemente teve um trabalho que foi publicado mostrando que não se encontrou nenhuma alteração na serotonina nas pessoas com depressão. Então, foi uma revisão do tipo Umbrella, do tipo que procurou várias áreas. Não conseguiu achar evidências em líquidos, por exemplo, líquidos do cérebro, sangue, saliva, amostra de tecido. de que pessoas deprimidas tinham menos serotonina do que pessoas não deprimidas. Não conseguiu encontrar que a redução da serotonina por tirar o triptofano da dieta fizesse com que pessoas ficassem deprimidas. Não conseguiu encontrar mudanças genéticas características da depressão. Não conseguiu encontrar que o recaptador da serotonina no cérebro estaria com algum defeito genético que recaptaria mais. Então, não conseguiu achar uma ligação da serotonina com a depressão nesse trabalho. Perfeito. O que faz a gente pensar qual modelo provavelmente os dois estão errados, monominérgico, glutamatérgico, hormonais, ou os outros modelos também estão errados. Se tivesse certo, a gente já tinha uma resposta funcionando em 100% dos casos. Para ter uma ideia, o modelo mais próximo, sei lá, o modelo próximo a gente tem é como funciona a força da gravidade. Ele é tão preciso, ele é tão próximo da realidade que eu consigo mandar uma sonda para Marte e voltar. Então, esse é um modelo bem preciso. Mas não é um modelo preciso o da medicina. A gente, infelizmente, ainda não consegue tirar um pedaço do olhar o cérebro funcionando nesse micro, numa sinapse entre um neurônio e outro. A gente não tem essa capacidade de olhar. E isso, com certeza, vai acontecer e vai acontecer com... O modelo vai ser melhor estudado quando a gente tiver essa capacidade. E no Brasil, ou no mundo hoje, se um paciente de depressão ou com indiação suicida, ele precise procurar um médico se consultar em relação ao uso da cetamina. Como é que está hoje isso no Brasil em relação aos conselhos, em relação ao Conselho Federal, o CREMESP mesmo? Como é que está hoje isso? Quais especialidades que estão trabalhando nessa situação? Como que está isso hoje no Brasil, Tiago? O CREMESP falta nesse aspecto. O CREMESP não acompanhou a evolução dos trabalhos da ciência. A gente tem guias terapêuticos indicando. A gente tem a Universidade de Oxford que faz infusões endovenosas de cetamina. A gente tem uma série Montecinai nos Estados Unidos. A Universidade de Yale tem um monte de clínicas. A gente tem aqui no Brasil também algumas pessoas que fazem a infusão endovenosa de cetamina para tratamento de depressão. O CRM falha em estabelecer o mínimo de regras para isso. Na minha opinião, o CRM fechou os olhos ou não foi chamado a atenção para isso que está acontecendo e devia estar chamada a atenção, devia se preocupar com isso. Quem tem depressão pensou em cetamina como uma alternativa. Pode procurar uma clínica e deve ter algumas coisas mínimas que essa clínica deve seguir para você ter uma segurança no seu tratamento. primeiro, é uma medicação anestésica e em bula diz somente uso intravenoso e uso intramuscular. Outras vias de administração eu não sei se funcionam e eu não sei nem se são seguras. Então, tudo que eu te contei é para via endovenosa. Um exemplo, eu tomo um remédio para dormir, um zopidem, zopidem não está funcionando muito bem, sabe que eu tive uma grande ideia, vou amassar o zopidem e injetar na veia. Isso não é um uso off-label, não é um uso fora da bula, isso é mudar a via de administração e em alguns lugares aqui no Brasil mudam a via de administração da ketamina, seja para via oral, seja para via subcutânea. Então, aplicar como insulina. Isso é um experimento em humanos, que é um crime. Eu não tenho uma... nem informação se funciona, eu não... Nenhum estudo não tenho estudo comprovando ou não. E principalmente, eu tenho muitos estudos mostrando que a endovenosa funciona. Por que que eu vou escolher para uma pessoa em uma situação debilitante negar o atendimento com o melhor que existe? Isso é contra a ética médica. Claro. Eu sei que existe um trabalho com a ketamina endovenosa. Eu sei que ela é segura, eu sei que ela é eficaz. Por que que eu vou escolher dar para você uma outra forma que eu não tenho estudo? Na minha visão, isso é de um mau caratismo ético médico total. Eu estou te negando uma terapia segura e conhecida e eficaz. Por que eu estou te negando? Não consigo entender por que que o médico faria isso. Eu não consigo pensar por que que o médico iria negar uma via de administração segura e eficaz para uma pessoa em detrimento do quê? Então, primeira coisa, tem que ser via endovenosa. Outras formas de aplicação, nesse momento, você vai estar sendo enganado. Talvez daqui a 10 anos, eu esteja enganado. E tem esses trabalhos, e tem estudos, e falam, nossa, a via intraocular, colírios, melhor coisa que tem, melhor lugar que já inventaram para aplicar a ketamina. Mas, nesse momento, não. Segundo, tem que ser feito em hospital. Aparentemente, e na verdade, em cada 3.500 aplicações, a ketamina não vai causar quase nada. Causar hipertensão, náusea, tontura, mas um a cada 3.000 pacientes vão precisar de suporte de um anestesista, vão precisar de ventilação, vão precisar de oxigênio, vão precisar de alguém lá olhando. Então, precisa ter um monitor, precisa ter um anestesista. A bula diz, a bula da medicação não diz somente por anestesistas, mas ela diz somente por pessoas treinadas, em pessoas sedadas, em emergências cardiovasculares, e incapazes de manejar via aérea. Oferecer oxigênio e ventilar essa pessoa. Que é o que um anestesista faz. Eu sou um médico de emergência, treinado nisso, faço isso, cedo pessoas, sou intensivista, cedo pessoas, uma pessoa habilitada. Então, clínicas que sejam em hospital, que eu tenho que ter esse suporte, consultório médico, jamais, a gente não faz aldol em consultório médico, não tem que fazer ketamina, tem que ser em hospital, tem que ser com anestesista, e tem que ter alguém, um médico responsável com você durante 24 horas, desculpa, durante todo o período da aplicação da medicação. se alguém está monitorizando, se alguém pôs um monitor em você, se alguém resolveu medir pressão, se alguém ligou em um aparelho, tem que ter alguém olhando. Não adianta eu ter uma câmera de vigilância e não ter ninguém olhando, não está gravando, para que ela está lá? Então, se tem um monitor, alguém tem que estar olhando. e quem está olhando? Quem pode tomar atitude? Quem pode tomar atitude? Quem faz diagnóstico? Quem faz diagnóstico? Médico. Então, do lado do paciente que está recebendo ketamina, na mesma sala, e um paciente por vez, é o que está na lei da anestesia, somente um paciente por vez, um médico monitorizado durante todo o procedimento. Em ambiente hospitalar. Em ambiente hospitalar. Muito bem. Cumprindo esses requisitos, acho o seu provedor que mais faz sentido, mais perto de casa, que responde, que conecta com você e faça o trabalho com ele. Saiba que o trabalho é off-label, então não tem uma, o CRM deveria, mas ainda não tem, não legislou, não falou sobre isso. Não regulamentou. Não regulamentou. Quando diz off-label, em outras palavras, é que o medicamento não está na bula? Não está na bula. Uma série de medicações que a gente usa, não está na bula para esse fim. Por exemplo, o topiramato. Ele é usado, aprovado, on-label, está lá quando você procura na bula indicações. Manejo de epilepsia. Se não me engano, também está para transtorno bipolar. Mas tem gente, médicos bons, que usam para emagrecimento, que é um efeito colateral que o topiramato causa. E usa para emagrecimento. Contanto que o topiramato for tomado por boca nas doses adequadas, não tem nenhum problema, o CRM já deu um parecer sobre isso, o uso off-label é permitido, contanto que o paciente e o médico saibam que usa o off-label. O que eu não posso fazer é amassar o topiramato e fazer uma injeção, uma veia, para ir mais rápido, para ir mais forte, para ir melhor. No Covid teve essa grande discussão sobre o off-label da cloroquina. Mas nunca houve discussão com alguns pacientes de Manaus, que a médica que atendeu achou que estava demorando muito, que era muito grave, então não deveria dar cloroquina por boca. Ela amassou cloroquina, diluiu num soro e fez uma inalação com cloroquina. E a paciente faleceu. Não é o uso off-label. Ela mudou a vida de administração, ela fez... Aí sim, ela tem toda a culpa. Todos os outros que deram cloroquina, morreu ou não morreu. Está tudo bem. Agora... Está previsto. Faz parte da... Faz parte. Fazendo o soro, fazendo a inalação, aí não. Aí experimenta em humanos. Muito bem. Esclareceu suas dúvidas? O exército pessoal de casa esclareceram suas dúvidas? Caso tenham dúvidas, deixe nos comentários. Tiago, palavras finais. O que você acha que vai ser o futuro da cetamina? Vou fazer uma pergunta para você final aqui, no Brasil. Acho que passa por uma... Uma institucionalização. Então, ela tem que ser... Vai ser mais regulamentada. Utilizada como tratamento. Então, vai ter... Vai entrar no arsenal de muitos psiquiatras. Entra no arsenal de muitos hospitais psiquiátricos. Tem que entrar nesse arsenal. Tem que ser regulamentada com... Para evitar essas outras pessoas que usam de outras formas, que põem em risco a vida do paciente. e é um tratamento. Apesar de ela ter alguns efeitos colaterais que são... Que lembram os alucinógenos. É um tratamento. É um tratamento para quem está doente. É um tratamento médico. Então, o futuro, na minha visão, é a profissionalização, a institucionalização. Como hoje, uma série de tratamentos são institucionalizados, são prescritos, faz parte do armamento da saúde mental, como outros tratamentos fazem parte de toda a medicina. Perfeito. Ou seja, beneficiando quem? O paciente que é o maior interessado, como a gente fala aqui em todos os nossos episódios. Tiago, muito obrigado pela presença. Aprendi bastante hoje também. Acho que o Moisés também. Você de casa também. Não se esqueça, compartilhe, se inscreva no canal, se inscreva também lá no Pílulas, Líder e Medicast para receber sempre as nossas informações, sempre informações importantes na área de saúde. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez por dividir informação com a gente, dividir com o Líder e Medicast e dividir com o nosso público. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Moisés. Obrigado, doutor. Obrigado, Moisés. Obrigado.